Não, não é não, velho, é só falar. Tipo assim, não gosto que mexam nas minhas coisas, não gosto. Então por que você deixa tudo espalhado? Eu não deixo nada espalhado, tava tudo meu aqui. Tudo meu aqui. Tava tudo meu aqui, quando todo mundo deixa as coisas. Vocês têm modificação aqui, o Guilherme, você tem modificação aqui. Todo mundo tem modificação. Por que você tá berrado? Porque tá errado, velho, você nunca sume. E o clima esquentou lá no quarto do deserto. Bruna não gostou nada. E a Larissa e a Aline foi arrumar as coisas e mexeu nas suas coisas. Ela não gosta que mexa em nada. Então a Larissa fala, então por que você deixa tudo espalhado? A gente tava arrumando, por que você deixa tudo espalhado? Aí ela, não sou só eu que deixei espalhado. As minhas coisas tá aqui quietinha no canto, eu não gosto que mexa nas minhas coisas. O Fred também deixa espalhado. O Guimei falou que a Larissa sempre quer ter razão, sempre quer tá certa, sempre quer ser a melhor que todo mundo. Não gosta disso. E as coisas dela não tá bagunçada. Se tiver bagunçada, todo mundo ali também deixa bagunçado. Que só a Larissa vai em cima da Bruna. E elas brigaram feio. No finalzinho, a Larissa ficou mais puta ainda. Loulou lá uns negócios com ela e bateu a porta com força. Chega, tremeu tudo. Aí a Bruna também não gostou que bateu a porta na cara dela. Falou assim, ah, legal, né? Quando eu bato a porta, todo mundo vem reclamar. Agora, você bate a porta, ninguém fala nada. Você é a santa, você é a boazuda, você pode tudo.